Garotos Goldshot na pegada dos moleques E essa é mais uma pra toda a galera apaixonada Vamos falar de amor, né? Não dá mais, acabou Pode ir embora Esqueça o que passou Solidão, nunca mais Tanto que eu sofri Veste e me deixei em paz Acabou, agora sai Tanto que eu te amei, mas foi em vão Sofri demais com essa paixão Meu coração apaixonado se iludiu Se entregou e tem se feriu Você só quis brincar, não deu valor Agora só te choro sem amor Hoje eu tô e eu te esqueço, agora sai Segue em frente, eu não te quero mais Não dá mais, acabou Pode ir embora Pode ir embora Esqueça o que passou Solidão, nunca mais Tanto que eu sofri Tanto que eu sofri Agora sai É o sax mais apaixonado Tanto que eu te amei, mas foi em vão Sofri demais com essa paixão Meu coração apaixonado Meu coração apaixonado se iludiu Se entregou e tem se feriu Você só quis brincar, não deu valor Agora só te choro sem amor Eu já tô e eu te esqueço, agora sai Chegue em frente, eu não te quero mais Não dá mais Acabou Pode ir embora Esqueça o que passou Solidão, nunca mais Tanto que eu sofri Você me deixe em frente, você me deixe em paz Não dá mais Acabou Pode ir embora Esqueça o que passou Solidão, nunca mais Tanto que eu sofri Você me deixe em paz Acabou Agora sai Oh paixão É pra ser apaixonado com Garotos Bom de Chate Ao vivo Garotos Bom de Chate Na pegada dos moleques Oh 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 Vem se apaixonar Ao vivo Eu entreguei O meu coração Me dediquei Mas sem tudo ilusão Nunca pensei Um dia eu terminar assim Você me deixou Você me deixou Foi pra longe de mim Agora nem sei O que faço sem você Tudo é tão sem graça Preciso ter você Porque foi embora Por que foi embora E me deixou E me deixou Volta meu amor Viva perto de mim Eu sei não sou perfeito Sei que tenho defeitos Mas eu te prometo Te amar cada vez mais Eu, eu quero o seu carinho Fazer do teu jeitinho Mergulhar no teu abraço Seguir juntos no caminho Te amo tanto E nem sei dizer Volta pros meus braços Só quero você Só teu amor Que me satisfaz Você é minha metade Traz de volta a minha paz Casa comigo Quero te realizar Aceito o meu pedido Vamos juntos caminhar Sonhos de amor Ou um conto de fadas Você é minha princesa Sou seu príncipe encantado Garotos, bonechote Ao vivo Pra se apaixonar Eu sei não sou perfeito Sei que tenho defeitos Mas eu te prometo Te amar cada vez mais Eu, eu quero o seu carinho Fazer do teu jeitinho Mergulhar no teu abraço Seguir juntos no caminho Te amo tanto Te amo tanto E nem sei dizer Volta pros meus braços Só quero você Só quero você Só teu amor E me satisfaz Se é minha metade Traz de volta a minha paz Casa comigo Casa comigo Quero te realizar Aceito o meu pedido Vamos juntos caminhar Sonhos e amor Um conto de fadas Você é minha princesa Sou seu príncipe encantado Oh, paixão Traz toda a galera apaixonada Garotos, bonechote Senhor Garotos, bonechote Na pegada dos moleques E quando começa a noite É hora de ostentação Que há importado Mulherada e função O que eu gosto elas têm E o que eu tenho elas querem É muita luxúria Pra agradar essas mulheres O cordão de ouro Confirma ostentação E os plaques de senha Só pra chamar a atenção E fazer se o dinheiro Foi feito pra gastar Então eu gasto com as novinhas Com champanhe ou de pá E toma, toma, toma Toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas Que elas acham bom E toma, toma, toma Toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas Que elas acham bom E toma, toma, toma Toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas Que elas acham bom E toma, toma, toma Toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas Que elas acham bom Quando começar a noite é hora de ostentação Carre cortado, mulherado e curtição Que eu gosto elas têm, o que eu tenho elas querem É muita luxura pra agradar essas mulheres O cordão de ouro, confirma ostentação E os plaquete sem, só pra chamar a atenção E fazer-se o dinheiro, foi feito pra gastar Então eu gasto com as ovinhas, com champanhe e o de pá E toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as ovinhas, que elas acham bom E toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as ovinhas, que elas acham bom E toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as ovinhas, que elas acham bom Toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as ovinhas, que elas acham bom Bueno, Cleitinho, bora, lupinhas Garotos, bom de xote Estoura, é Valor meu brother, João Silveira Forra perfeita e bom de xote, junto e misturado, hein Garotos, bom de xote Uma pegada dos moleques Silvana Cleitinho Chega aí meu velho, tome forró É isso aí Luquinhas, é nóis aí de novo Chegou na cidade, a nova sensação Garotos bondichotes só toca forrozão E esse novo som pra tocar nos paredão Na pegada dos moleque pode crer que é pancadão É farra da pesada que mexe com a mulherada Não fique de bobeira e vem com nós nessa pisada Esse forró maneiro que chegou para ficar E todo mundo dança e não tem hora pra parar É farra da pesada que mexe com a mulherada Não fique de bobeira e vem com nós nessa pisada E esse forró maneiro que chegou para ficar Todo mundo dança e não tem hora pra parar E tome forró, e tome forró Garotos bondichotes só toca o chão, levanta a pó Tome forró, olha que tome forrozão Na pegada dos moleque pode crer que é sensação E tome forró, e tome forró Garotos bondichotes só toca o chão, levanta a pó Tome forró, e tome forrozão Na pegada dos moleque pode crer que é sensação Chegou na cidade a nova sensação Garotos bondichotes só toca o porrozão E esse novo sombra toca nos paredão Na pegada dos moleque pode crer que é tocada É farra da pesada que mexe com a mulherada Não fique de bobeira e vem com nós nessa pisada Esse forró maneiro que chegou para ficar E todo mundo dança e não tem hora pra parar É farra da pesada que mexe com a mulherada Não fique de bobeira e vem com nós nessa pisada E esse forró maneiro que chegou para ficar Todo mundo dança e não tem hora pra parar Tome forró, tome forró Olha garotos bondichotes só toca o chão, levanta a pó Tome forró, e tome forrozão Na pegada dos moleque pode crer que é sensação Tome forró, tome forró Garotos bondichotes só toca o chão, levanta a pó Tome forró, e tome forrozão Na pegada dos moleque pode crer que é sensação Garotos bondichotes, na pegada dos moleques Alô, louquinhas É nóis aí de novo, hein É isso aí, Cleitinho É na pegada dos moleques Chega mais Se liga aí, playboy, quem nós tá chegando aí Nesse chão de peneirado vou botar pra sacudir Gente misturada, quem nos bota pra moer E abre o paredão, quero ver o senhor primeiro Não passei o meu dia, eu quero ver dançar Não fique de bom, vem na casa de dentro e vem pra cá Vem dançar com nós e vem pra cá se divertir Se liga aí, moçada, quem nós tá chegando aí Esse é o novo som que chegou para ficar Olha garotos bondichotes tocando no PA E vem dançar com nós e vem pra cá se divertir Se liga aí, moçada, quem nós tá chegando aí Esse é o novo som que chegou para ficar Garotos bondichotes tocando no PA Vem dançar com nós e vem pra cá se divertir Se liga aí, moçada, quem nós tá chegando aí É, nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Garotos bondichotes vai botar pra sacudir Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Tocando forró pra você se divertir Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Garotos bondichotes eu vou botar pra sacudir Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Tocando o forró, pra você se divertir Se liga aí Playboy, quem não tá chegando aí Nesse short peneirado eu vou botar pra sacudir É junto e misturado que nós bota pra moer E abre o paredão e quero ver o chão tremer Vem no passinho e o dia eu quero ver dançar Eu fico te envolvendo a casa de dentro e vem pra cá Vem dançar com nós e vem pra cá se divertir Se liga aí moçada que nós tá chegando aí E esse novo som que chegou para ficar Olha garotos bom de short tocando no PA Vem dançar com nós e vem pra cá se divertir Se liga aí moçada que nós tá chegando aí E esse novo som que chegou para ficar Garotos bom de short tocando no PA Vem dançar com nós e vem pra cá se divertir Se liga aí moçada que nós tá chegando aí Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Garotos bom de short vai botar pra sacudir Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Tocando forró pra você se divertir Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Garotos bom de short vai botar pra sacudir Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Tocando forró pra você se divertir Garotos bom de short vai botar pra sacudir Isso é garotos bom de short, hein No volume 2 Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal A mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal A mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou da zoeira, eu sou da curtição Eu sou moleque doido com forró do bom A mulherada pilha quando eu chego embaçando Óculos preto no zóio Estilo de bacana, piriguete é patrocinho Morem na rua, loirinha desse jeito eu vou Levando a vida de macio Estilo de playboy, moleque doido moral E no zingado desse short a galera paga pau Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal A mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal A mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou perigueteiro Rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal A mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal A mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou da zoeira, eu sou da curtição Eu sou moleque doido com forró do bom A mulherada pilha quando eu chego embaçando O acolho preto no zoe Estilo de bacana Periguete é patricinha, mora em Darro e Valorim Desse jeito eu vou Levando a vida de mansinho Estilo de playboy, moleque doido moral E chegado desse shot e a galera paga pau Eu sou perigueteiro, rapariguero Rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal A mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal A mulherada na pista e eu pegando geral Garotos bom de shot Na pegada dos moleques Alô gatinhas Estamos chegando No volume 2 Só curtindo a night, ó Eu sou mais uma faculdade e eu tenho muito dinheiro Aonde eu chego é rodeado de mulher Mas quem é que não gosta de andar de carrão Toma uns que congelam e viver na ostentação Quem é que não gosta de andar de carrão Toma uns que congelam e viver na ostentação E hoje a noite vai de farra A galera avisou Tomei o whatsapp Congestionou É de farra que elas gostam Beber que elas querem Hoje a noite eu vou pegar a mulher Porque é de farra que elas gostam Beber que elas querem Hoje a noite eu vou pegar a mulher E as novinhas tudo pira Quando eu chego na balada Cadê o gritão da mulherada Seja, sábado e domingo Eu já tô querendo farra Cadê o gritão da mulherada E as novinhas tudo piram Quando eu chego na balada Cadê o gritão da mulherada Seja, sábado e domingo Eu já tô querendo farra Cadê o gritão da mulherada Ô mulherada Chega mais E vamos uma faculdade Eu tenho muito dinheiro Aonde eu chego é rodeado de mulher Mas quem é que não gosta de andar de carrão Tomara os que congelam e vivem na ostentação E quem é que não gosta de andar de carrão E tomara os que congelam e vivem na ostentação Hoje a noite vai ter farra E a galera avisou O meu whatsapp Congestionou É de farra que elas gostam Beber que elas querem Hoje a noite eu vou pegar a mulher E é de farra que elas gostam Beber que elas querem Hoje a noite eu vou pegar a mulher E as novinhas tudo piram quando eu chego na balada Cadê o gritão da mulherada Seja, sábado e domingo Eu já tô querendo farra Cadê o gritão da mulherada As novinhas tudo piram quando eu chego na balada Cadê o gritão da mulherada Seja, sábado e domingo Eu já tô querendo farra Cadê o gritão da mulherada Alô, mulherada! Chega mais assim, ó! Garota, bonde shot! Ei! Bora pra balada, bora! É bonde shot, bonde shot! Garotos, bonde shot! Uma pegada dos moleques! Quebra! Quebra! Eu gosto de farra e mulher, eu já nasci assim Sou playboy, sou viriteiro, mamãe que cuida de mim Papai me aprovou, vovô me ensinou e onde tem farra e mulher Chama que eu vou, uísque e redebu Um combo de tequila, quando eu chego na balada A mulherada pira, sobe em cima da mesa e começa a marançar Eu abro o tampão do carro e boto os graves pra atorar Sou cachaceiro, sou na rua e na boate Se tem festa eu vou, eu sou o rei da night Sou cachaceiro, sou na rua e na boate A mulherada só me chama de mule que busca Sou cachaceiro, sou na rua e na boate Se tem festa eu vou, eu sou o rei da night Sou cachaceiro, sou na rua e na boate A mulherada só me chama de mule que busca Alô mulherada, tamo chegando hein Isso é garoto, pode shot Eu gosto de farra e mulher, eu já nasci assim Sou playboy, sou viriteiro, mamãe que cuida de mim Papai me aprovou, vovô me ensinou E onde tem farra e mulher, chama que eu vou Whisky, Red Bull, um combo de tequila Quando eu chego na balada A mulherada pira, sobe em cima da mesa e começam a dançar Eu abro o tampão do carro e boto os graves pra atorar Sou cachaceiro, sou na rua e na boate Se tem festa eu vou, eu sou o rei da night Sou cachaceiro, sou na rua e na boate A mulherada só me chama de mule que busca Sou cachaceiro, sou na rua e na boate Se tem festa eu vou, eu sou o rei da night Sou cachaceiro, sou na rua e na boate A mulherada só me chama de mule que busca Sou cachaceiro, sou na rua e na boate Se tem festa eu vou, eu sou o rei da night Sou cachaceiro, sou na rua e na boate A mulherada só me chama de mule que busca Garotos Bom de Xote Eu sou o Playboy da bagaceira Se não tiver o whisky eu bebo pinga a noite inteira Eu sou o Playboy da bagaceira Se não tiver o whisky eu bebo pinga a noite inteira Alô gatinhas, vem curtir aqui com o Playboy da bagaceira Garotos Bom de Xote Chego na balada, tô louco pra coxir A sala mais de mil, eu vou me divertir Tomo uma cerveja, um whisky pra esquentar É hoje que o bicho vai pegar Chego na balada, eu boto logo a pressão Eu abra a mala, salto, som no paredão A mulherada logo encosta e paga pau São as gatinhas, a começa da moral Eu sou o Playboy, sou do tipo bagaceira Se não tiver o whisky eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy da bagaceira Se não tiver o uísque eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy da bagaceira Se não tiver o uísque eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy da bagaceira Se não tiver o uísque eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy da bagaceira Se não tiver o uísque eu bebo pinga a noite inteira E vem quebrado e dançado É boy shot Eu chego na balada, tô louco pra curtir As trombas mais de mil, eu vou me divertir Tomo uma cerveja, um whisky pra esquentar É hoje que o bicho vai pegar Chego na balada, eu corto logo a pressão Eu abro a mala, só o som do paredão A mulherada não encosta e paga pão Só as gatinhas já começam a dar moral Eu sou playboy, sou do tipo bagaceira E se não tiver um whisky, eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy, na bagaceira Se não tiver um whisky, eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy, na bagaceira Se não tiver um whisky, eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy, vai, na bagaceira Se não tiver um whisky, eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy, na bagaceira Se não tiver um whisky, eu bebo pinga a noite inteira Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Põe sal na mão na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem aqui Garotos, bom de shot Uma pegada pros moleques E garotos, bom de shot Ao vivo, bora, bora Ação Você me liga e não fala nada Sei que é você pela respiração Dois apaixonados pela madrugada Pelas suas batidas do teu coração Um dia eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora É maravilhoso, é gostoso O amor que a gente fez Então falando sério eu vou falar Só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Dois sal na mão na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem aqui E agora pra cantar comigo Meu amigo TJ Deixa comigo, Luquinhas Garotos, bom de shot Popa boys Misturado Simbora Por que você me liga e não fala nada Sei que é você pela respiração Dois apaixonados pela madrugada Ouço as batidas do seu coração Jardinha eu não sei aonde você mora Conte onde é que vou buscar agora Foi maravilhoso, tá gostoso O amor que a gente fez Estou falando agora eu vou falar Só mais uma vez Alô, paixão Fala que me ama Oh, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Alô, paixão Fala que me ama Oh, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem aqui Desliga e vai dormir Eu tô aqui cantando com garotos bom de shot Sucesso mostrando, valeu Valeu, TJ Bom de shot for a voz Tamo junto Garotos E olha nós aí Tando pra moer Garotos bom de shot Tocando pra você E a pegada é só o swing é diferente Não fica aí parado Vem a dança presente Tá cheio de gatinha Herói da praça Forró Desligado desse shot E você não vai ficar só Se liga na pegada Eu vou mostrar pra você Garotos bom de shot Bota pra moer Eu tô com o single night Passando porrões Tocando a gatinha Pra eu arrochar o nó Se você gosta de porró Chega pra cá Garotos bom de shot Toca pra você dançar Rebola, rebola Pode chegar Bom de shot Toca pra você se balançar Rebola, rebola Sente o batidão Garotos bom de shot Tocando no paredão Rebola, rebola Pode chegar Garotos bom de shot Toca pra você dançar Rebola, rebola Bem no sungão Garotos bom de shot Tocando no paredão E é garotos bom de shot Olha mais aí Botando pra moer Garotos bom de shot Tocando pra você E a pegada é essa O sungo é diferente Fica aí parado Venha dançar com a gente Tá cheio de gatinha Noida pra dançar porró No gigado desse shot Hoje eu não vou ficar só Se liga na pegada Eu vou mostrar pra você Garotos bom de shot Bota pra moer Tocando o single night Passando porrocha Ficando é gatinho Pra eu arrochar o nó Se você gosta de pó Chega pra cá Garotos bom de shot Toca pra você dançar Rebola, rebola Pode chegar Bom de shot Toca pra você se balançar Rebola, rebola Sente o batidão Garotos bom de shot Tocando no paredão Rebola, rebola Pode chegar Garotos bom de shot Toca pra você dançar Rebola, rebola Bem no sungão Garotos bom de shot Tocando no paredão Simbora, Cleitinho, arroça o nó, deixa comigo, é na pegada do lourão Garotos, bom de sorte, na pegada dos moleques Amor, sinto tanta falta, daquele teu jeitinho, que me faz tão feliz E, você me deixou, foi embora e nem pensou, nos meus sentimentos Ah, não sei o que faz, sinto você nos meus braços, eu não consigo esquecer Por que, fez isso comigo, sinto muito, eu não consigo, viver longe de você Quero te dizer, que eu te amo demais, me fala pra você, que você é a minha paz Nada mais importa, sempre você aqui comigo Você é minha metade, sinto muito, eu não consigo Anjo, volta pra mim Vamos construir, tudo novamente Sei, que ainda pensei em mim Um amor tão grande assim, não é fácil de esquecer Sucesso apaixonado Garotos, bom de sorte, ouvindo Amor, sinto tanta falta, daquele teu jeitinho, que me faz tão feliz E, você me deixou, foi embora e nem pensou, nos meus sentimentos Ah, não sei o que faz, sinto você nos meus braços, eu não consigo esquecer Por que, fez isso comigo, sinto muito, eu não consigo, viver longe de você Quero te dizer, que eu te amo demais, me fala pra você, que você é a minha paz Nada mais, nada mais importa, sempre você aqui comigo Você é minha metade, sinto muito, eu não consigo Anjo, volta pra mim Anjo, volta pra mim Vamos construir, tudo novamente Sei, que ainda pensei em mim Um amor tão grande assim, não é fácil de esquecer Não é fácil de esquecer Não é fácil de esquecer E aí É, 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 é É, 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 é E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.